Eu falei, só dando com o saco, só dando com o chefeiro, e o só dando com o leitário. Só vai muito rítmico, mas eu vou te o só dando com o amparo. Mas, hoje, amanhã, vocês deixam o salto no titário, e mandaram isso, porque eu quero estar bem nervado.